A menina Izildinha nasceu em Portugal e morreu muito jovem. E seu irmão aqui de Monte Alto que resolveu trazer seu corpo para o Brasil. E quando foi exumado o corpo teve uma surpresa. Ele estava da mesma forma quando foi enterrado em perfeito estado. O corpo e as vestes. Essa é a história da menina Izildinha. Eu vou ler aqui, eu tirei uma foto. Em 1950, seu irmão Castro Ribeiro, industrial em Monte Alto, decidiu transladar o corpo para o Brasil. Em 1º de agosto de 1950, 39 anos após a sua morte. Quando foi feita a exumação do cadáver para vir ao Brasil, esperava-se encontrar apenas cinzas. Ao invés disso, seu corpo estava em perfeito estado. Assim como as suas vestes e as flores que enfeitavam a urna funerária da menina. E a partir daí logo ganhou a fama de ser santa. Então por isso, esse mausoléu, ele recebe centenas de visitantes e romeiros. Que depositam flores aqui para a menina Izildinha, aqui em Monte Alto. Onde está a menina Izildinha, aqui em Monte Alto, está a menina Izildinha, aqui em Monte Alto. Onde está a menina Izildinha, aqui em Monte Alto, está a menina Izildinha, aqui em Monte Alto. Onde está a menina Izildinha, aqui em Monte Alto. Onde está a menina Izildinha, seus restos mortais. Na parte de baixo, aqui em Monte Alto. E agora vamos seguir daqui para o museu. Onde está a menina Izildinha. Onde está a menina Izildinha. Onde está a menina Izildinha. Onde está a menina Izildinha.